Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu acho que faz tempo que a gente não começa um vídeo com essa introdução, né, porque eu tenho trazido bastante conteúdo das lives pra cá. Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho pra conversar com vocês um pouquinho e pra gente abrir os baús aqui dos meus personagens principais. No caso são dois que eu tenho feito bastante gameplay com eles lá nas lives, não sei se vocês estão colando, mas provavelmente hoje a partir das 7 e meia eu já vou estar lá na Twitch online, se você quiser ver como que funciona a nossa dinâmica de live, dá um pulo lá, chega lá pra trocar uma ideia, fala Huli, vi seu vídeo e tô chegando aqui pra assistir sua live, beleza? Vai ser muito bem-vindo e vai ajudar a gente pra caramba, tá bom? Manos, me falaram, uma vez é um comentário que eu ouço recorrentemente a respeito de onde que eu jogo com os meus chares, né? Porque como muitos de vocês sabem, eu tenho bonecos na área 52. Esse aqui é o meus alianças no Nemesis e os meus hordas eu mudei pra área 52. Huli, por que você mudou pra área 52? Eu mudei pra área 52 porque eu achei que seria a melhor opção de farmar grana, porque era um servidor lotado. Ah, mas por que você não mudou pro Aslan? Porque eu quis testar coisa nova, tá? O Aslan também é um servidor muito bom, lotadaço, principalmente de hordas, só que brasileiro e estrangeiros tem uma mentalidade diferente com relação ao Action House, sabe? Tanto que a galera brasileira que tava lá na área 52 conseguiu dar uma cagadinha na Action House também. E não sei muito por conta dos farms que a gente divulgou aqui no canal. E talvez por conta disso eu não tenha feito mais farms e trazido aqui dicas pra vocês, tá? Porque a tendência é pegar coisas boas e deixar elas não tão boas assim. Então tudo que eu pegar e passar pro público e o público for lá e cagar não adianta, entendeu? Eu teria que trabalhar de uma maneira que ficasse legal pra todo mundo, todo mundo conseguiria continuar farmando seu gold. E é isso. Mas enfim, o gold também eu não tenho feito nenhum farm tão especial. Tô farmando só os emissários lá, né? Os chamados. E eu faço isso com os meus personagens, principalmente aqui na horda. A gente fala isso muito com o paladino, com o xamanzinho. E com o druida que é o meu farmer, logo menos deles, podem acreditar. E com o meu DK, velho, que eu tô fazendo o DK. Principalmente eu tô fazendo, juntando todas as bolsinhas. Eu vou mostrar pra vocês aí pra gente abrir num único vídeo, tá? Mas o intuito desse vídeo aqui é mostrar meus baús, o que que veio. E falar como é que tá a minha dinâmica. Eu tava falando pra vocês justamente do área 52. E é porque muita gente vai me falar assim. Ruli, você não apoia a comunidade brasileira. Você quer levar as pessoas para o Gringolândia. Você quer que as pessoas saiam do servidor brasileiro, aí vão fechar. Foi uma coisa muito difícil pra gente conquistar. Cara, realmente, velho. Pra Blizzard começar a dar atenção, custou um pouco. Mas se você for ver, não tem nem equipe brasileira. Pra atender o pessoal aqui. Eu ouvi falar que tem algumas pessoas, mas eu não tenho contato. Mas não tem uma equipe focada aqui no Brasil igual tinha antigamente. Foi removido isso. Então, pode ser que a Blizzard esteja meio que cagando e andando realmente pro público brasileiro, né? Agora servidor. Questão de unificar servidor. Cara, fazer qualquer melhorias que ajude nessa questão. Eu acho muito difícil de vir da Blizzard. Vamos ver na próxima expansão o que que pode acontecer. E não vou parar de jogar por conta disso. Na real, eu meio que me conformei. Eu acho que é um negócio que a gente ficar brigando por isso. É meio que dar morro em ponta de faca. Ficar desgastando. Eu tô com 30 anos nas costas já. Não tô querendo ficar me desgastando por causa de joguinho online. Por conta de comunidade. Com o que vocês pensam de mim ou deixe de pensar. É um papo real mesmo. Muita gente vem me falar isso a respeito do servidor. Que eu jogo na hora 52 e me critica por causa disso. Mas eu queria lembrar os senhores. Porque geralmente essas pessoas que me criticam não aparecem em live. Não aparecem... Vem no vídeo, não deixa um like. Aparece só no comentário pra falar bosta. E vai embora. E eu nunca mais vejo a alma da pessoa. Se fosse um amigo, alguém próximo. Alguém que eu sei que cola na live direto. E fala assim, ô Rulio, você tá fazendo um bagulho que tá meio deixando a desejar, né cara? Vê se dá uma maneirada aí porque tá ficando feio pro seu lado. Não, é uma pessoa totalmente aleatória. E eu aprendi nesses anos de canal. Porque essas pessoas a gente tem que simplesmente ignorar. Eu pago a minha mensalidade e eu jogo no servidor que eu quiser. Mas eu também apoio a comunidade brasileira. Eu também gosto dos servidores daqui assim como vocês. Então a minha aliança são personagens do Nemesis. O Nemesis tá um bom servidor? Não. Tá uma merda. Por quê? Porque o público é pequeno. Poucas pessoas. Consequentemente, Action House os valores ficam altos. Sabe? Essas coisas. E quando eu tava jogando mais firminho no Nemesis, eu tirei meus personagens justamente por conta disso, cara. Por conta disso, eu não tava aguentando. Eu tava andando em Oribus e não tinha quase ninguém lá na cidade. Então eu resolvi remover. Desculpa eu tô falando meio ofegante, guys. É que eu tô com a Midalith. Aqui tá inchado. Tô tentando me comunicar com vocês da melhor maneira possível. Mas é isso, tá? Então vamos abrir os baúzinhos aqui. Primeiro eu vou abrir do da aliança. Ó, e não é pouco personagem que eu tenho na aliança não, pô. Eu tenho uns bonecos aqui, ó. E outra, vocês podem criticar o quanto vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Tem coisas que são pertinentes, tem coisas que não são. Graças a Deus eu tô tendo um certo discernimento maior agora. Desde que eu voltei a jogar, eu voltei a gravar. O que que é interessante pra mim levar pra vida e o que que é interessante eu apenas descartar. Então se você for um cara ignorante que vai chegar a comentar bosta e sair andando aí. Ou, de duas uma. Ou o seu comentário vai ser removido. Ou eu deixo ele aí só pra você ter noção de que você é um bosta. Tá? Agora falar, mas você não tem uma gameplay avançada que não sei o que. Mano, eu tenho plena noção de como eu jogo esse jogo aqui. Eu sei das minhas capacidades. Assim como eu sei das coisas que eu não sou capaz, tá? Vocês falam... Muitas vezes eu acho que vocês tem dó de mim de jogar nesse nível. Mas vocês nunca pararam pra pensar que eu prefiro jogar assim. Meio que trollando. Trollando não, né? Meio que na inexperiência. Do que ser aquele cara babaca, chato, cagador de regra. Tá ligado? Eu prefiro que vocês saibam que o Hulli é um cara gente boa. Que tenta fazer o seu melhor e só se dá mal. Do que um cara que é um cuzão arrogante. Que tudo que ele fala tem que ser seguido ao pé da letra. Porque é meta, porque dá mais dano, porque vira aqueles babacas do DPS, tá ligado? Que é... Ah, mas eu bati mais que você, então você não pode falar nada comigo. Cala sua boca. Ah, mas eu sou healer. E eu sou healer na dungeon. Eu tô aqui... Tô full set, full tier set. Tô com os dois lendários. Dois set e nove de item level. E tô... Tô batendo mais você. DPS, dois, três, meia. Tá ligado? E tipo, falando... Você não pode falar nada comigo não, porque eu sou um deus. Eu conheço pessoas assim, rapaziada. Eu conheço pessoas assim nesse jogo. E por mais que vocês pensem que não, a gente é criador de conteúdo. Existem diversos tipos de criador de conteúdo. Tem os pro player. Tem os cara que tem muita noção do game e consegue passar dicas pra vocês. Tem os cara que são engraçados. E tem os cara que é engraçado porque só faz coisa errada. Que é o meu caso, tá ligado? Que só... Por exemplo, o que eu mais recebo comentário no Discord é as pessoas rindo da minha gameplay. E, mano, é uma coisa que eu levo super de boa. Porque eu entendo que criar conteúdo pra vocês é não só passar coisas importantes pra vocês, como também trazer uma alegria e um sorriso. Fazer com que vocês gostem do canal. Que vocês queiram interagir comigo, né? A gente tem essa semelhança. Porque, querendo ou não, muita gente que joga World of Warcraft... Você pode deixar nos comentários aí se eu estiver falando a verdade. Muita gente que joga WoW, mano, nunca fez uma Mítica 10 na vida, tá ligado? Pra gente que já tá fazendo 10, 12, 15, quem tá pegando KSM, quem pega OTC... Mano, se for 20% da população que joga WoW, eu acredito que seja muito, tá? Muita gente gosta simplesmente de viver em Azeroth. Gosta de entrar nesse mundo aqui, conversar com os amigos, fazer as coisas. E pode até ser fazer profissão, pode ser andar pelos mapas, fazer raids antigas, fazer lore master, fazer... Cara, tem tanta coisa que pode fazer aqui que às vezes a gente até esquece por conta desse endgame, que ele induz você a fazer só Mítica, 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 Mítica pra poder dropar as coisas, pra poder ficar forte, pra poder se manter competitivo no game. Então, acaba que muitas vezes a gente confunde um pouco as coisas. E, por exemplo, eu sei, mano, esse lock aqui, se ele pegar 260, tá 212. Ele vai pegar uns 260. Mais que isso, eu não garanto. Vou botar uns lendários nele bonitinho, vou errar muito a rotação dele ainda. Pode ser que eu nem aprenda a rotação perfeita dele, assim como o DK, pode ser que eu não aprenda. E... Mano, mas é meu jeito de jogar, entendeu? Eu tô falando isso pra vocês, eu tô num bate-papo, porque é uma coisa que, aos poucos, ela vai minando a nossa vontade, sabe? Apresentar conteúdo, agradar vocês, rir junto com vocês, sabe? Passar um pouco da pessoa que o Ruli é, pra vocês sentirem como é que... Cara, eu acredito que vocês assistindo um vídeo meu fazendo cagada, rindo, brincando, eu acredito que vocês conseguem entender realmente o que o Ruli é, como que eu sou, como que eu sou essência de pessoa, no caso, né? Do que... Sei lá, mano, às vezes me mascarar atrás de uma coisa que eu não sou, que é um pro-player de World of Warcraft, né? Talvez eu não seja nem bom. Pro-player eu acho que é um negócio muito alto, talvez eu não seja nem bom. Eu sou só um cara que gosta... Gravem essa frase, mano. Eu sou só um cara que gosta de computador, que um dia resolveu gravar vídeos, e nem foi vídeo de WoW que eu comecei a gravar. Foram vídeos de Xbox que eu tinha na época, porque eu fazia o maior trampo de subir o vídeo do Xbox pro YouTube, baixava no PC, editava, depois subia pro Xbox de novo e... É? Não. Editava, depois eu subia pro YouTube de novo e aí eu postava pra vocês. E eu comecei assim, sabe? Com outros jogos, com outras coisas. Nunca imaginei que eu teria tanta atenção na comunidade de WoW BR, a qual eu sou muito grato, muito grato mesmo. Pretendo continuar fazendo conteúdo a respeito do jogo, com certeza. Ainda mais nas lives agora, que tá muito legal jogar com o pessoal. Só que, não se enganem em achar que eu sou uma coisa que eu não sou, tá? Eu também tenho vida real, eu trampo o dia inteiro. Eu tenho a minha família aqui, né? Às vezes eu tenho compromissos que eu tenho que sair de casa, visito meu pai, que a gente não mora junto, tá ligado? E preciso pagar as contas no final do mês. E coisa de que o World of Warcraft não me paga. A Blizzard nunca entrou em contato comigo pra me oferecer uma mensalidade sequer, tá? E é coisa da empresa, cara. E eu gero... Cara, se eu gero... Eu acho que eu acredito que eu gero umas... Postando vídeo todos os dias, eu devo gerar umas 70 mil visualizações. 80 mil visualizações de WoW pra Blizzard na faixa. Divulgando o jogo deles, sem nunca receber nada, né? Quando teve aquele lance de distribuir caixas pros criadores de conteúdo, da expansão e tudo. Eu não recebi esses trens, tá ligado? Aí, pra não ter que eu não receber nada, eu recebi aquele urso de aniversário da Blizzard. Aquele urso lá que a Lori tinha me mandado, né? Mas foi antes de eu parar de jogar o WoW. Então eu acredito que eu nunca mais irei receber nada. Mas é uma coisa que eu vou pedir? Não vou, mano. Não vou, tá ligado? Eu me reservo o direito de continuar criando o meu conteúdo aqui, poder falar o que eu quiser a respeito do jogo. E não ser... Não me prender por conta de presentes que eu vou receber da empresa, alguma coisa assim. Então, mano, se eu quiser alguma coisa que a Blizzard tem a oferecer, eu vou lá e compro, tá bom? Queria que vocês soubessem disso. Se me interessar, comprar também. Porque, graças a Deus, como eu disse antes, eu tenho meu trabalho. Então, né? Não dá pra viver de stream. Não dá pra viver de criação de conteúdo. E muito menos de World of Warcraft. Exceto casos excepcionais de jogadores que são muito bons. E jogadores que têm a disponibilidade de ficar muito tempo em live, né, mano? Tô falando no caso de um fugitivo na vida, se vocês conhecem o canal dele na Twitch. Tô falando no caso de um AI Online. Que são pessoas que, mano, os caras despontaram de uma maneira que... No ritmo que eu faço, eu acho que eu não conseguiria. Eu acho, não. Tenho certeza que eu não conseguiria, tá? Não é falsa modéstia, não, mano. Vocês sabem, tá ligado? Vocês sabem como é que é a minha dinâmica de fazer as coisas. Tá bom? Então, chega de bate-papo, velho. Vamos só abrir os baús aqui e ver o que a gente tirou. Tudo isso, né? Tudo esse drama pra poder abrir um baú e pegar um cajado. O que que é isso aqui? Intelecto. Vincurso e a mão secundária. Olha que bosta. Coisa maravilhosa. Eu tô com loot de quê, mano? Eu não tô com loot de... Destruição. Putz, é o mesmo item que eu tenho, cara. Eu acho que eu tenho um item desse aqui na bag. 2, 3, 6. Promessa de Mortim Vago. Receptáculo do Resplendor. Acerto crítico e maestria. Acerto crítico e maestria. Eu acho que é aceleração e crítico que é o meu foco, né, mano? Nesse boneco aqui, acredito que seria aceleração e crítico. Se não for, eu tô errado. Mas é que eu não cheguei a pesquisar certinho, mano. Só que é 2, 5, 2 esse aqui, né? Eu vou pegar por conta de ser 2, 5, 2. Acerto crítico e maestria. Tudo bem, enfim. Poderia pegar esse tokenzinho aqui, mas qualquer coisa que aumente o nosso item level vai ser bom. Eu vou ver se eu pego... Se eu consigo dropar alguma Wendy, tá ligado? Pra eu poder utilizar junto com isso aqui depois. Ó, tem uma capa 2, 3, 6. Mas é exatamente a mesma capa da minha. Falar pra vocês, cara. É sorte no drop. Sem sorte do jogo. Feliz no amor. Quem nasceu com a malandagem nunca cedo, doutor. Aí, ó. Isso aqui é coisa que não é gosto, ó. Isso aqui pra poder fazer em live, mano. Quando é de pet e quando é de PVP, eu não gosto muito de fazer, não. Agora, quando é de fazer as masmorrinha, o pai gosta. Principalmente pra fazer conteúdo em live. E, ó. A gente tá farmando... Aqui eu não fiz mais nenhum, tá? O mago, ele... Simplesmente eu não logo muito nele. O guerreiro aqui tá 50. Paladino, que é lindo. Esse Paladino Drynei, mas eu não consigo jogar com ele porque não dá tempo. E o Zenitsu é um anão hunter level 17. Que eu, mano, ainda vou ter o prazer de upar esse anão aqui, tá? Na aliança, no Nemesis. Nemesis, servidor brasileiro. Pra rapaziada que puxa a minha orelha falando que eu não jogo no Brasil. Seus malditos. Beleza? É... Área 52, guys. Que agora é o lado da minha trairagem, né? Ah, joga na horda. Traidor. Ah, é... Horda no Área 52. Mais traidor ainda. E, mano, tira essa ideia da cabeça de vocês que vocês têm que fazer tudo que o youtuber faz. Vocês não têm que seguir... É... A não ser que vocês queiram, tá? Vocês não têm que seguir meta. Vocês não têm que... Coloca... Coloca o que é mais divertido. Ah, eu quero usar o talento do... Que dá 5 pulos seguidos e eu caio da plataforma. Eu quero usar esse talento. É esse talento que você vai usar. Não coloca um que dá 500% a mais de dano se você não vai se divertir com ele. Se ele é chato na gameplay, tá? É lógico, né? A gente vai sempre optar por mais dano. Porque a gente quer mostrar nosso valor no jogo. Só que, mano, a gente esquece muitas vezes que... A gente quer provar isso pra quem? Né? Pra mim, ainda seria interessante eu ser muito bom no jogo. Porque, porra, a minha tela aqui é um espelho do que eu faço. Então, se eu faço ruim, quer dizer que eu não sou bom. Se eu não sou bom, eu tô deixando de fazer alguma coisa. Se eu tô deixando de fazer alguma coisa, meu trabalho não tá completo. Correto? É uma coisa que eu tenho na cabeça também. Se eu, porra... Se eu ainda não fiz KSM, se eu ainda não fiz o AOTC e eu sou criador de WoW... O que eu tô fazendo de errado, mano? Por que eu não tô correndo atrás dessas coisas? É um ponto que eu tenho que puxar minha orelha e correr atrás disso. Mas, ao mesmo tempo, você que tá assistindo, você não tem que fazer isso porque eu vou fazer isso. Entendeu? Isso é uma escolha sua, pessoal, mano. É o seu tempo que você tá empregando no jogo. Se você quiser fazer batalha de pet, mano... Ah, eu gosto do WoW porque o WoW tem muito pet. E os pets é tipo Pokémon. E eu sempre fui viciado em Pokémon na minha vida. E eu criei uma planilha de Pokédex aqui no World of Warcraft. E eu quero utilizar isso a partir... Nossa, onde que eu tô indo, véi? Fica aqui mesmo. Eu quero usar isso a partir de agora, no WoW. E eu vou ser um Crash Cat do Diogrimar. Mano, seja, tá? Eu falei bastante nesse vídeo aqui, mas eu espero que não tenha ficado errado a ideia que eu quero passar pra vocês. Foi um desabafo. Eu amo fazer o que eu faço aqui. Eu amo gravar vídeo. Eu amo estar na frente da câmera. Tá trocando ideia. Em live agora, mano, tá muito gostoso. Sabe? A gente joga o WoW. Ah, cansamos. Vamos jogar outra parada. Liga o Play aqui. Conecta o Play na live. Começa a jogar. E, sabe? Ninguém me cobra de nada. Ah, mas você não é criador de WoW. Parou aquelas perguntas chatas. Que chega alguém e eu tô jogando... Mano, sábado passado eu fiz uma live de Fortnite na parte da tarde e uma live na parte da noite de WoW. Aí, ninguém na parte da tarde, a gente pegou umas 25 pessoas ali mais ou menos, né? Que foram constantes na stream. Ninguém chegou me perguntando, e aí, Huli, parou com o WoW? Puta pergunta chata, velho. Se você faz essa pergunta, meu Deus, velho. É sinal de que você não acompanha nada do que eu faço. Você não acompanha o YouTube. Você não acompanha a live. Você só é um cara que é curiosão demais. E ninguém te falou o que que tá acontecendo, tá ligado? Você é um cara que eu cheguei no bonde. Nossa, cara. Onde que nós estamos indo nesse busão aqui? É você, tá? Então, basicamente, eu tô me divertindo muito com essa dinâmica de lives e streams. E dropei um machadão 272. Que é aceleração inversa, mano. É, acho que não foi so far so good não, hein, velho. Ai, machadão 272, velho. Aqui, ó. Eu vou pegar 1700. Eu dropei essa arma numa dungeon que eu fiz. Essa decapitador dizimador ali, ó. Eu dropei ela numa dungeon. E ela veio 261, eu acho, 260. E aí eu dei dois upgrades nela. Ela foi pra 265. Aí, se eu pegar 1700 de rating. Que eu tô 1600 já com esse DK aqui. 1700 eu posso dar mais dois upgrades. E provavelmente ela vai 12 de 12. Que vai pra 272. E vai dar esse nível do DK aqui. Lembrando que eu uso maestria. Eu não uso versa, tá? E acerto crítico, no caso, pra arma. Eu acho que é melhor que aceleração, tá? Eu acho que, mano, eu tô com... Vocês veem aqui na parte inferior. Eu tô com... 19.9% de aceleração nessa build. Tá muito boa. Eu tô conseguindo bater bem. Eu não fico sem skills no boss. Então, aceleração. Acredito que eu vou tirar um pouco de dano pra pôr aceleração. Não é muito bom, velho. Eu vou pegar esse tokenzinho aqui. E é isso. É a pedra 12 que a gente fez essa semana. Provavelmente pra semana que vem. Eu vou tentar fazer uma pedra um pouco maior. Esses tokens, na real, eu nunca fui muito pegar eles, né, velho? Dá pra salvar... Dá pra pegar ouro com 3. Dá pra pegar... 500 de fluxo cósmico. Ó, tem umas paradas aqui que podem ajudar a gente, hein? Fluxo cósmico é legal. Fluxo cósmico é bem legal. Adiciona um engaste e... Ó, dá pra botar um engaste. Ah, 6 pra botar engaste. É isso. Fala dele. Beleza, manos? E... Pode se precisar de qualquer coisa. É isso. Beleza? Tamo junto. Espero termos conversado. Um papo bem legal. Foi um prazer fazer esse vídeo pra vocês. Eu acho que eu vou fazer mais vídeos assim. Me abrindo, trocando ideia das visões que eu tenho a respeito do game. A respeito da nova expansão. Coisa que tá chegando aí. Tá ligado? Sem medo de falar bobeira. Porque, vocês sabem, às vezes eu tô muito enganado. E eu não tenho medo de falar quando eu tô errado. Tipo, assim, errei. Falei uma coisa que não deveria ter falado. Ou então, vocês me corrigem aí. Puts, eu sei que eu falei merda. Eu não vou omitir. Eu não sou esse tipo de pessoa que... Só pra provar que eu tô certo, eu vou contra todos os princípios. Entendeu? Então, podem falar comigo abertamente. A gente tem o nosso canal no Discord ali, que foi reformulado recentemente. Tá muito legal. Agora, o Discord até avisa os jogos grátis que tem na Epic Games e tudo. Tudo graças ao Pug. Que fez essa boa pra gente aí. E... Tá tudo certinho, mano. Tudo caminhando. Tamo com... Ó, a camerazinha. Acredito que ela tá legal. Redondinha. Nas bordas. Belezinha. Achamos uma posição. Uma interface. A dinâmica de live tá legal. Tô conseguindo fazer live praticamente todos os dias. Tô conseguindo incluir outros jogos. Pra não ficar aquele conteúdo maçante. Então, eu acho que como criador de conteúdo. Eu tô na minha melhor fase. Não tô na melhor fase do WoW, tá? WoW. Eu tô passando a fome. Mas, eu prometo que o KSM vem em breve, cara. Se eu tô... Essa vai ser a próxima meta. Pegar um KSM, tá? Acho que vai ser bem tranquilo. Porque, vocês viram aqui, ó. Aqui no cantinho, vocês conseguem ver o overall da última pedrinha 10 que eu fiz. Ó, tinha um xamanzinho que bateu 12k. E eu bati 10.7 de overall. Preciso melhorar um pouco, talvez, meus talentos? Utilizar devastação profana? Talvez. Talvez eu deva mexer em mais alguma coisa. Mas, eu acredito que o KSM vem fácil com esse boneco aqui. Beleza? Então, essa é a próxima meta nossa aqui. Melhorando sempre, né? Mas, sem ficar naquela pressão absurda de que você tem que ser o melhor. Você tem que ser o grandão. Você tem que ter o... O braço maior que o de todos os outros DPS da PT. Ai, mano. Calma, limpa. Falei, acho que tudo que eu devia falar. Para de seguir streamer e youtuber que te fala as coisas, tá? Fala assim, você tem que fazer assim. Não tem. Não tem. É você que paga seu jogo. É você que comprou seu PC. É você que montou seu PC pra jogar o WoW, que eu sei. É você que tá endividado aí, pagando prestações de placa de vídeo. Pra poder melhorar o desempenho do seu WoW. Então, para de ouvir o que os outros falam e começa a pensar um pouquinho. Porque acho que você vai ser bem mais feliz assim. E eu também. Tá bom? Beijão. A gente se vê no próximo vídeo. E deixa um comentário aí do que você achou desse vídeo falando abertamente, mas francamente assim. Tá bom, rapaziada? Tamo junto. E a gente se vê na live daqui a pouco. É nóis.